Escapou de novo Peguei Camaraman que se preza no... Não perde tempo Não deixa os amigos se divertir sozinhos Daqui a câmera Ah não Estava se enrolando Já está Já está Bonito o bés Bés é um gordo Tomando linha Os patinhos vieram ver aqui Para pegar o... Olha que lindo e lindo E gordo Olha aí Johnny que bés é um Olha aí amigos Olha aí os amigos do Saltfish Brasil Bés do pretão Aí vem o alemão aqui Bola no preto que é sucesso né Olha que bés lindo Peixão gordo Bucudo Mas jogou na boca dele também né Caiu na boca Quando deu duas ou três trabalhadas no drop shot Ele... Já... Engatou Vamos largar o bichão Preto faz uma gentileza Mostra pro pessoal como é que é essa montagem Eu que não conheço de bés O pessoal vai ter uma informação boa Essa montagem aqui é o... Drop shot O que faz a diferença dela do down shot É somente o anzol Então esse aqui é um anzol Que chama drop shot O chumbo é um chumbo que a gente chama de palito Que como os nossos lagos aqui na região Tem muita vegetação no fundo Ele dificulta que enrosque o chumbo Então qual é a... Como funciona essa montagem? O chumbo fica no chão E a gente só fica balançando a ponta da vara ó E a isquinha fica trabalhando né Claro que com o atrito da árvore Ela fica mais na posição horizontal E aí chama bastante Quando o peixe tá mais lento Principalmente no inverno É uma das montagens que a gente mais usa no inverno Porque o peixe tá lento Então tu consegue trabalhar e isca mais tempo no mesmo local Sem ter um deslocamento Então a gente trabalha 10 segundos, 15 segundos Daí tu dá uma levantada Troca de ponto Troca de mais um metro Mais uma chacoalhada Geralmente o peixe tá... Tamanhoso Ele vai ver aquilo ali Ele vai chamar a atenção dele Daqui um pouquinho ele ataca Perfeito Isso é explicação Isso é conhecimento Pronto Por quê? Porque vem pescar e conhece como é que é na prática Isso aí Fechou? Vamos lá Bora pegar mais um O que vende ali vindo atrás né A bateria da 9 é outra Ah é outra? É por isso que é da 7 Não vou poder usar nada que era da 7 Ah que azar A 5, a 6, a 7, a 8 é a mesma É a bateria maior É porque tem a tela na frente né Olha Olha Tá na boca ó Tá na boca ó Tá na boca ó Aí ó Olha cara Olha o tamanho desse filho Nossa Nossa senhora Ah garoto Aí Sabe que a gente deixa o filé meu pra depois né É Primeiro que tu sope no outro Olha ó Aqui tu vai Vem cá cara Olha Eu acho que é o maior meu da pescaria Olha o tamanho da boca desse peixe Nossa senhora Ele saiu da desola pra pouco tempo que ele tá mago Mas ele é cavalo Olha aí cara Esse realmente Você merece uma foto né Vem, deixei ele correr né E tá Pega teu celular que eu faço uma foto pra ti Olha aí moçada Top hein Aqui ó Free Shed Com Spin Blade E umas Offset Vamos mandar aqui pra vida Aqui ó Chega aí Johnny Tô com o Johnny de cameraman aí É outro nível né Vai carinha Dá teu show aí Uh Pro outro lado Vou embora Vamos lá que tá saindo best grande aí Vamos atrás de mais Ah não tinha fisgado ainda Tava esperando a câmera Olha Tem que ter muito sangue de frio hein Outro cavalo hein Só dá cavalo aí Nossa Olha o outro atrás Olha o outro aqui ó Joga aqui Pera aí Pera aí Aí assim Pode jogar Isso Pode jogar na mão Aí pegou Ah Tô fazendo uma puxadinha agora Vou falar pros teus inscritos Tu fez uma puxadinha agora Ai eu vou quebrar a mão A tua puxadinha foi muito assim Ai eu tô comendo mais tal peixe Ai cara Fiquei com Será que eu vou tirar isso da boca Tu deu com muito dó Muita dó Verdade Top Top Mais um blecão Só dá Chinelão aqui ó Só os animal Vamos largar alguém Esse é o preto Pô Perderam a chance do dublê Mas não dá nada não Fui com muita dó É Black tem que enxergar uma fisgada É verdade Tipo um dó Tipo um dó Ele agora Eu achei que não ia precisar forçar tanto e não deu certo Mas tem um club de casal né É É Tipo dois Ó tem um atrás Tem um do lado Aí ó Tá vendo ele? Manda Vou pegar esse dublê aí Olha ele tá do lado dele Oh tem mais cara Tem uns quatro ali ó Pode jogar de novo Joga de novo Olha o Fominha Olha o Fominha Olha o Fominha Peguei o pequeno Olha o Fominha Olha o Fominha Bateu não Tá atrás Tá atrás Aqui ó Aqui ó Aqui ó Rapaz Achamos um ninho Vamos andar Ó Tá ali ele ó Aqui ó Tem dois aqui ó Três Vamos andar ali Vem cá garoto Vamos te soltar já Vai por ele Aí ó Que bonito cara Aí ó Vai Ah Escapou de novo Ai peguei Camaramei que se preza no Não perde tempo Não deixa os amigos se divertir sozinhos amigos Daqui a câmera Daqui a câmera Ah não Estava se enrolando aí Acho que tu pegou o que me escapou O meu era o grande e eu acabei pegando o pequeno Viu de olho Isso aí não vale Olha aí cara Que belezinha ó Eu não sou o cara do vídeo ó Olha aqui ó Legal tu ter pegado a isca pra mim Muito obrigado Como tu escapou Esse é o que me escapou Brincadeira Valeu moçada Eu sou o cameraman De volta aqui pra mim O peixe O peixe Vem garoto Caraca Só belez gigante Esse é graúdo Que bonito E o anzolzinho é só um belisque né cara Olha que belez bonito Olha aí cara Olha o anzolzinho na Na beirolinha No fio do bigode Bem gordo Um belez gordo Bonito, sadio Que belez lindo Olha só cara Saudável né Saudável né Saudável a cor Dourado Lisinho É Bem cuidado né Tem comida pra caramba Pra ele também Vamos largar ele bem devagarzinho Deixar ele sair na Aí garoto Preto Aproveitar aqui ó Te agradecer tá Muito obrigado pelo convite aí E sabe que precisando de alguma coisa Pode contar comigo Johnny obrigado também por apoiar a gente aí Fazer a gravação Vamos que vamos Ano que vem Se Deus quiser tamo aí de novo Obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço Felipe mais uma vez Você e Johnny por ter vindo aí Por divulgar mais uma vez a pesca esportiva Isso aí O pesca solte Que é uma coisa muito importante Que é um dentro do nosso esporte Um borado pulou lá atrás Deu tchau pra vocês Tenta ver se tu acha um zoom Portou acrinhos e tchau Ele fez tipo assim aí Tchau pra vocês Você viu lá? Então a gente Agradece vocês Se Deus quiser futuramente A gente vai estar fazendo as pescarias lá Pescando uns robalos Com certeza Tá convidado pra pescar no meu barquinho lá Vamos lá comer um camarão E tomar uma cerveja lá na praia Vamos trocar a picanha e a cerveja aqui do sul Isso aí tu tá mais que convidado Tu e o Johnny? Fechou? Valeu pessoal Vamos lá Falou moçada Fiquem todos com Deus aí Tamo junto Agora eu quero meu pagamento Tchau 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 Tchau